Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra você a cera da Soft 99. Vou mostrar pra você aqui um pouquinho mais de perto a cera da Soft 99. Aqui dentro dessa cera ela acompanha uma esponja pra você poder fazer a aplicação. Então é bem simples, você vai puxar a tampa e você vai ter aqui a esponja pra aplicação. No momento da aplicação é necessário que você umedece essa esponja pra poder fazer uma boa aplicação. E lembrando vocês que pra abrir a latinha você deve apenas colocar a borda da tampa na borda da lata e levante e você vai conseguir remover a tampa. Essa cera aqui ela é chamada de White Cleaner. Então essa daqui é uma cera pra carros claros, cores claras, pra carros brancos no caso, ou cores claras, mas é mais indicada pra carro branco. E por que ela é mais indicada pra carro branco? Simplesmente pelo fato de onde ela vai desencardir o carro branco. Então aqueles pontos que ficam amarelados, ficam mais escuros do carro branco, ela vai remover esse amarelado, vai remover o micro risco. E também ela vai revitalizar a cor. Então o carro branco de vocês vai ficar bem branquinho, igual o original de quando saiu ali de fábrica, quando você foi buscar o carro na concessionária a zero quilômetro. Correto? A aplicação dela é bem simples, eu vou mostrar pra vocês em vídeo. A aplicação é feita em movimento circular. E ao final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o resultado aqui nesse Subaru WRX, de como ele ficou e de como a pintura dele ficou bem branquinha e ficou top de linha. Se você quiser adquirir esse produto, entra no site da Soft 99, que você vai encontrar esse produto e muitos mais outros produtos pra que você possa adquirir e também pra que você possa conhecer a linha de produto deles. Inclusive eles tem produtos para o interior e exterior também. Lembrando que essa cera aqui também, ela tem um rendimento médio de até 40 sedãs médios. Então até 40 sedãs médios, se você utilizá-la da forma correta, você vai ter um ótimo rendimento. Lembrando você que pra que você possa extrair, o melhor tempo de duração dessa cera na pintura do carro de vocês é que você lave e descontamine o carro antes de você aplicar a cera. Bora pra aplicação galera? Espero que vocês gostem, esse vídeo vai ficar show de bola. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.